Essas variantes novas que estão aparecendo, já era esperado que elas aparecessem, por se tratar de um vírus de RNA, que tem muitas variantes mesmo, elas se convergem, as principais variantes, elas se convergem para aquelas mutações que facilitam a transmissão do vírus, que é a mutação, a gente fala, na posição 501, e aquelas mutações, aquelas alterações que elas conseguem evadir da resposta imune, as pessoas poderem se reinfectar com mais facilidade, são três ou quatro mutações. Então, geralmente, todas as variantes têm mais ou menos esse perfil da proteína do vírus, que é aquela proteína da espícula, então parece que essas variantes, essa nova, não dá para saber ainda se ela tem essa facilidade de transmissão e se ela também é mais agressiva. Quanto às vacinas e às novas variantes, não tem um estudo ainda sedimentado, robusto. Os dados que a gente tem visto de São Paulo, de Manaus, de Fortaleza, mesmo de Serrana, na cidade de São Paulo, onde essas variantes estão circulando, são dados animadores. É uma redução importante da internação das pessoas que vacinaram com as duas doses. Então, isso é uma esperança. Claro, nós temos que aguardar, consolidar esses dados. Até o final desse camelo de abril, a gente vai ter mais dados importantes sobre essa efetividade da vacina. A minha percepção pessoal, e a coisa pessoal, acho que ela vai funcionar. Talvez não vai ser 100%, mas vai ter uma proteção em torno de 70% e 80% das famas graves.